Na região serrana do norte do estado do Rio de Janeiro, fazendas antigas são dignas representantes da arquitetura colonial do século XIX e hoje se transformam em atração turística, não só pelo seu rico acervo cultural, mas também através da produção de culinária típica rural e artesanal. Em Macuco, conheça as fazendas que preservam nossa história.